O que eu tenho feito ao longo da minha vida? Agora, eu tenho sido obsessivo por uma pergunta, por que que algumas pessoas tem vidas incríveis, enquanto outras pessoas tem vidas miseráveis? E não é miserável com relação a dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Existem pessoas ricas muito pobres e existem pessoas pobres muito ricas, isso não tem nada a ver com dinheiro. Sucesso é uma decisão, sucesso não é algo que acontece com você assim, né? Ih, tive sucesso, não é assim que funciona. Sucesso, você decide ter sucesso. Você decide todo dia, quando você acorda mais cedo para estudar. Você decide a cada minuto e agora você está decidindo. Você decide quando você monitora as suas emoções e você percebe que você está com medo, mas você vai com medo mesmo. É assim que você decide. Você decide ter sucesso a cada minuto da sua vida. Como fazer isso? A grande pergunta é essa, né? Como? Porque é muito fácil você saber que, ah, eu decidi ter sucesso, eu quero ter sucesso. Será que você quer mesmo? A primeira coisa para você sair do buraco é parar de cavar. Você vai ser senhor da sua vida. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você não é capaz. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você está indo no caminho errado. Porque você sabe que você está no caminho certo. Caramba, algumas pessoas, elas parecem que elas passeiam na vida de uma maneira elegante. Elas passeiam pela vida. Você olha e fala, nossa, as coisas dão certo para essa pessoa. E por que que para mim as coisas não dão certo? Pergunta errada, né? Por que que para mim as coisas não dão certo? Por que que a minha vida é tão difícil? Pergunta errada. Porque o teu cérebro vai dar um jeito de fazer, de dar uma resposta para você. Então são dois círculos. Isso é a tua maestria de vida. Você tem que ser maestro da sua vida e não prisioneiro dela. Se você não é maestro das suas próprias emoções, você é prisioneiro delas. E como assim? Você recebe um não e aquilo acaba com a sua semana. E aí você fala, ah, eu não dou para esse negócio mesmo. Não, isso não vai dar certo, não. Aquilo acaba com a sua semana. E não tem nada a ver o seu, ou não deveria pelo menos, o seu estado emocional com o que acontece do lado de fora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece do lado de fora com você é apenas o mundo te dando oportunidades para você crescer. Cada desafio é um crescimento. A partir do momento que você tem maestria emocional, mas não tem maestria estratégica, não tem estratégia para chegar aos seus objetivos, você lida muito bem com os fracassos, você lida muito bem com as derrotas, com os desafios, mas você não chega lá. Você não chega lá, você patina na vida. Ao passo que se você tem maestria estratégica, você é muito bom em chegar lá, mas você não lida bem com as suas emoções. Você explode e cai. E por que você cai? Por sua causa. Você é o responsável. Você cai porque você não consegue lidar com o sucesso, por exemplo. Você cai porque você tem medos. Você cai porque você tem uma crença que você não merece isso. E tudo isso está no campo da vida.